Vamos voltar a pilantrar Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundim, sacundá, sacundim, sacundim, sacundá Nem vem quem não tem Nem vem de escada que o incínio é no porão Tira o tamanho que tem sintético no chão Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundim, sacundá, sacundim, sacundim, sacundá Nem vem numa casa de caboclo Já disseram um é pouco Dois é bom, três é demais Nem vem, guarda seu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher passar pra trás Nem vem quem não tem Pra virar cinza a minha brasa demora Me chamou, pá, nós já vamos embora É, eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundim, sacundá, sacundim, sacundim, sacundá Vem, vem, numa casa de caboclo Já disseram um é pouco Pois é bom, três é demais Vem, vem, guarda teu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher passa pra trás Nem vem quem não tem Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá Nem vem quem não tem Nem vem de escada que o ursinho é no porão Tira o tamanho que tem sinteto no chão Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá Nem vem, numa casa de caboclo Já disseram um é pouco Dois é bom, três é demais Nem vem, guarda seu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher passa pra trás Nem vem, guarda seu lugar na fila Nem vem quem não tem Nem vem, guarda seu lugar na fila E guarda seu lugar na fila Nem vem, guarda seu lugar na fila Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá Nem vem quem não tem Nem vem de escada que o ensino é no porão Tira o tamanho que tem sintético no chão Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá Nem vem numa casa de caboclo Já disseram um é pouco Dois é bom, três é demais Nem vem, guarda seu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher passa pra trás Nem vem quem não tem Nem vem, guarda seu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher passa pra trás Nem vem quem não tem Nem vem numa casa de caboclo Já... Nem vem vem, guarda seu lugar na fila Nem vem vem, guarda seu lugar na fila